Inocente, má, imatura. Ela é um ser vivo com várias facetas. Minha mãe sempre disse que os canalhas envelhecem. Mas e as crianças? A criança não é um anjo e nem um capetinha. Ela é tão complexa como o adulto. Vivemos um bombardeio de sentimentos e pensamentos ao longo do dia. Lógico que a cada idade há uma proporcionalidade de anseios, preocupações. Mas a intensidade de senti-los é intenso para todas as idades. A grande discussão dos pedagogos, psicólogos e psicopedagogos é que a criança está num processo de crescimento. O cérebro ainda está em desenvolvimento. Entretanto, até que ponto isto interfere no caráter de uma criança? Uma coisa são as características singulares de cada pessoa. Outra coisa é o caráter. Este não pode ser negociado. Será que não sabe os princípios fundamentais? Como não atentar contra a vida de uma pessoa? Lógico que a criança, por ser menor e mais frágil, precisa ser protegida. O princípio da constituição, a isonomia, deve prevalecer. Caso contrário, a criança vai ser sobrepujada pelos mais fortes, os adultos. Contudo, a imagem da criança anjinho precisa ser questionada. Porque, querendo ou não, existem crianças mais que dão volta e muito marmanjo por aí. São verdadeiros lobos em pele de cordeiro.